Música Toda vez que você me faz uma engrava de luna É com o seu forço, uma manha amada e não força Não me dói saber de mim, é coisa que não é tanto Não me dói chorar, uma manha amada e não força Aquela que não mora no meu coração Não me dói saber de mim, é coisa que não é tanto Não me dói chorar, uma manha amada e não força E eu choro, choro, de festeira choro Não me dói chorar, uma manha amada e não força Não me dói saber de mim, é coisa que não é tanto Não me dói saber de mim, é coisa que não é tanto Eu tenho onde estar, eu tenho onde estar Não me enganzei, não me enganzei Eu tenho onde estar Não me enganzei, não me enganzei Eu tenho onde estar, eu tenho onde estar Eu tenho onde estar Eu tenho onde estar Eu tenho onde estar, eu tenho onde estar Não me enganzei, não me enganzei Eu tenho onde estar Minha mãe vai aderir a água Eu tenho onde estar